Transou comigo a noite inteira, depois veio me falar Transou comigo a noite inteira, depois veio me falar Pra eu parar de fumachar, parar de fumachar Que ela já me deu um chá, um chá de bucetar Pra eu parar de fumachar, parar de fumachar Que ela já me deu um chá, um chá de bucetar Para a menina que fode, para a menina que fode, de segunda até segunda, para a menina que fode, de segunda até segunda, é só botar pra compressão Para a menina que fode, para a menina que fode, de segunda até segunda Eu, por cima da tua xota, metendo igual um bicho Metendo igual um bicho, metendo igual um bicho Agora vai começar o tamborzinho da putaria Ela gosta de fuder, poder sem camisinha Ela gosta de fuder, poder sem camisinha Vai na pica, na pica, na pica Vai menina, vai na pica, na pica, na pica Vai menina, ela gosta de fuder, poder sem camisinha Ela gosta de fuder, poder sem camisinha Ela vai na pica, na pica, na pica Vai menina, ela vai na pica, na pica, na pica Vai menina Ele, um homem, uma máquina Ó moleque mais afiado É o Iê do Flamengo É o Iê do Flamengo Tá ligado? Não, todas elas conhecem, pô